TNT Novelas divulga programação, esse é o nosso assunto a partir de agora. Mas antes, pessoal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante para o nosso trabalho, tá certo? Aproveita e me diz de que cidade você está falando. Bom, vamos falar então ainda da nova programação do TNT Novelas, que vai estrear, gente, na próxima segunda-feira, dia 26 de junho. Estreia às 6 da manhã, quando vai haver a mudança de chave ali do espaço do canal TBS, tá certo? Vão ser encerradas as transmissões do TBS às 5h59 da manhã da segunda-feira, e aí em seguida eles já lançam o TNT Novelas. Vamos então conferir a programação que a gente já divulgou no nosso site, no audiência carioca.com.br. E aí, gente, depois vocês podem clicar no link da matéria aqui embaixo para ler com calma isso e planejar para vocês assistirem o que vocês quiserem. Então, essa é a programação de segunda a sexta-feira. Fechado, gente? E aí começa com a série, né, novela, série, como vocês quiserem chamar, Iludida, tá certo? Começa com a Iludida às 6 da manhã, na segunda-feira. E aí vem 6h56, um milagre. 7h49, segue um milagre. 8h42, amor eterno, em seguida. 10h25, meu lar, meu destino. Meio-dia, 49, Iludida. 13h16, será isso, amor. 4h52, um milagre. 6h28, amor eterno. 7h16, meu lar, meu destino. 8h04, Iludida. 9h42, um milagre. 10h30, será isso, amor. 11h18, Iludida. 1h45, meu lar, meu destino. 4h14, amor eterno. Então, toda essa programação, gente, tá lá no site audienciacarioca.com.br e vocês podem ficar por dentro. Então, galera, a gente tem no nosso site, também no audienciacarioca.com.br, um guia com esses quatro produtos iniciais do TNT Novelas, explicando pra vocês. Vou passar aqui rapidinho, lembrando que o link também tá aqui embaixo, ó. Iludida, trama de 2022, uma série turca, fechado. Um milagre, também turca, com 85 capítulos. Amor Eterno, que é uma trama chinesa, com 58 episódios. Meu lar, meu destino. É uma série turca, que tem 138 capítulos. Tá tudo explicadinho, cada história. Se você se identificar, você vai lá e marca aí a agenda. Até porque, vocês já viram aí que tem vários horários. Provavelmente, alguns deles serão reprises, não é? E outros serão sequências de capítulos, porque eles só têm quatro produtos aí pra lançar o canal. Então, provavelmente, vai vir aí um pancadão de episódios em algumas faixas, com reprises ao longo do dia, pra quem não pode assistir. Achei pouco, né? Senti falta do tal produto brasileiro, que tanto se comentou, que precisa ter pra lançar um canal aqui no Brasil. 10% de conteúdo nacional ainda não rolou. Não é? Produções turcas e chinesas, que não são muito populares no Brasil. A Band transmite até novelas turcas, mas é uma audiência ali menor comparada à Record, SBT e Globo, que são as três grandes emissoras aí, quando falamos de novelas, não é? Quero a sua opinião sobre essa estreia do TNT Novelas. Então, vem aqui pra baixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante, tá certo? E eu te espero numa próxima. Lembrando que neste domingo, oito e meia da noite, a gente vai estar ao vivo falando do noticiário, e é claro também do TNT Novelas aqui no YouTube. Tô te esperando. Até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.